Segundo o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, entre os critérios para divulgação do fundão eleitoral, está definido que 15% dos repasses sejam distribuídos de acordo com a representatividade de cada partido no Senado. A proposta prevê que R$ 2,2 bilhões do dinheiro dos pagadores de impostos sejam transferidos para as campanhas políticas em 2022. Caso seja aprovada, serão R$ 319 milhões para serem rateados por senador brasileiro. E o equivalente é R$ 3,9 milhões por parlamentar da casa. A democracia tem que custar tão caro? Qual a sua opinião? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!